Peregrino Sira participa a Missa Solene no presídio do Papa Francisco e a Tacitolo Hohaxolok. A Missa Solene no presídio do Papa Francisco e a Tacitolo Hohaxolok e a Tacitolo Hohaxolok. A Missa Solene no presídio do Papa Francisco e a Tacitolo Hohaxolok. A Missa Solene no presídio do Papa Francisco e a Tacitolo Hohaxolok. A Missa Solene no presídio do Papa Francisco e a Tacitolo Hohaxolok. A Missa Solene no presídio do Papa Francisco e a Tacitolo Hohaxolok. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL